Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre o Transamin. O Transamin é um medicamento que tem como princípio ativo o ácido tranexâmico. É destinado para o controle e prevenção de sangramentos provocados por cirurgias, traumatismos, doenças com tendência a sangramentos e também para o tratamento do anjoedema hereditário. Transamin preserva a estabilidade dos coágulos sanguíneos e evita que eles se dissolvam. Dessa forma, reduz os sangramentos. É contraindicado para o uso por pessoas que estejam apresentando no momento doenças caracterizadas pelo aumento da coagulação, como trombose e embolia, ou pela diminuição da circulação sanguínea, como infarto e isquemias, e por aqueles que têm alergia aos componentes da fórmula. Embora estudos em animais não tenham demonstrado aumento da incidência de danos ao feto, o ácido tranexâmico atravessa a placenta e a experiência com seu uso em mulheres grávidas é pequena. Portanto, esse medicamento só deve ser usado na gravidez com cautela e sob estrita supervisão médica. Ainda assim, não se recomenda seu uso nos três primeiros meses da gravidez. Somente uma pequena quantidade do ácido tranexâmico é eliminada no leite materno. E nas doses recomendadas, apresenta pouca possibilidade de efeito sobre a criança. Mesmo assim, durante a alimentação, esse medicamento deve ser usado sob orientação. De modo geral, transamina é bem tolerado. As principais reações adversas observadas com o uso foram náuseas, vômitos, dor no estômago, diarreia e alergia na pele. Ainda assim, não se recomenda seu uso nos três primeiros meses da gravidez. Ainda assim, não se recomenda seu uso nos três primeiros meses da gravidez. Obrigado.